Oh, Alpha, Omega, Cristo, Filho, Oh, vem. Oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus, Oh, Alpha, Omega, Cristo, Filho, Oh, vem. Oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus, Oh, Alpha, Omega, Cristo, Filho, Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus. Nós te convidamos, Senhor, esse lugar é Teu, nós somos pro Teu louvor. Fique à vontade entre nós, Deus, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Vamos ao Teu lugar, se você veio adorar a Deus, oh, então comece a adorá-Lo, querido. Oh, primeiro e brado de vitória. Aleluia, aleluia. Vamos decalar, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Toma o Teu lugar nesta noite, Senhor. Yeah! Se você pode, levante as suas mãos nesta noite. Vamos pegar a Ele juntos. Diga! Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores, Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós, receba. Yeah! Receba, Senhor! Yeah! Tu és bem-vindo! Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores, receba os louvores. É! Quando vieram a louvar o nome do Senhor, então eu quero ouvir você fazendo um barulho de festa! Mais alto Aleluia Ele é digno de receber louvor De receber honra Então vamos tomar o Senhor nesse lugar querido Mas você precisa fazer isso com força Então sai do chão Não importa o que dizem contra mim Estou seguro na palavra que ouvi de ti Meu Deus, sei que olhas para mim Meu Deus, firmado estou em ti O lamento que aflige ao meu viver Pegou suas palavras e correndo se mandou Meu Deus, já posso até ouvir Meu Deus, ouço o barulho de festa O meu coração se alegra no Senhor O Deus forte nas batalhas me livrou Já posso festejar, já posso festejar O inimigo virou cinza Minha vitória está firmada no Senhor Eu posso festejar, ouço o barulho de festa Aceitou uma festa, vai? Yeah, aleluia Eu quero ver você Cante, não importa Não importa o que dizem contra mim Estou seguro na palavra que ouvi de ti Meu Deus, sei que olhas para mim Meu Deus, firmado estou em ti O lamento que aflige ao meu viver Pegou suas palavras e correndo se mandou Meu Deus, já posso até ouvir Meu Deus, ouço o barulho de festa Meu Deus, ouço o barulho de festa O meu coração se alegra no Senhor Meu Deus, ouço o barulho de festa O meu Deus, ouço o barulho de festa Mesmo que ainda ande no vale da sombra da noite Eu não temo o mal O meu Deus, ouço o barulho de festa O meu Deus, ouço o barulho de festa O meu Deus, ouço o barulho de festa Já posso desejar Já posso desejar O inimigo virou cinza embaixo dos meus pés Minha vitória está firmada Já posso desejar Ouço o barulho de festa 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 Então faça uma festa, vai! Aleluia! O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer e subir Quem crê libera um brado Aleluia! Sai do chão! Eu quero ver a minha chão tremer Ele vem cavalgando os montes Nossas pés ainda tão ilusentes Tem os olhos de fogo e foge em trovão E marchando com seus cavaleiros Amorando a sua bandeira Tem o centro de ouro e a espada nas mãos Ele vem! Ele vem vestido de branco Ele é santo, ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir os seus passos aqui Ele vem coroado de glória É agora, é agora, é agora Que o chão vai tremer Que o chão vai tremer Sai do chão! O chão vai tremer O céu vai se abrir E os anjos de Deus Os anjos de Deus vão descer e subir O chão vai tremer O chão vai tremer O céu vai se abrir E os anjos de Deus Os anjos de Deus vão descer e subir O Senhor O Senhor dos exércitos é o teu nome O Senhor dos exércitos é o teu nome O Senhor dos exércitos é o teu nome Ele vem cabocando os montes Com seus pés de latão ilusente Tem os olhos de fogo e voz de trovão Remaxando com seus cavaleiros Amorando a sua bandeira Tem o centro de ouro e a espada Levante as mãos e diga Ele vem vestido de branco Ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir Aqui na via chão Ele vem coroado de glória É agora, é agora, é agora Vai se tremer O chão vai tremer O céu vai se abrir E os anjos? Os anjos de Deus vão descer e subir O chão vai tremer O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer e subir Quem quer diga a glória a Deus O chão vai tremer Faz o chão tremer Faz o chão tremer o Senhor O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer e subir O chão vai tremer o Senhor O chão vai tremer o Senhor O céu vai se abrir O céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer e subir O Senhor O Senhor dos exércitos é o Seu nome O Senhor dos exércitos é o Seu nome Ele é o Senhor dos exércitos é o Seu nome Aleluia Você ainda está disposto a celebrar Então deixa eu te dizer algo Quem quer a glória traz a arca, querido Quem quer o fogo dar sacrifício Quem quer a vida que suba a cruz E quem deseja o favor do rei Levante a mão comigo E toque Quem quer a glória traz a arca Quem quer o fogo traz sacrifício Quem quer a vida que suba a cruz Quem deseja o favor do rei Toca na ponta do altar Quem mais poderia te livrar E mudar tua sorte de uma vez Passe-se ao chão Estenda tua mão E toque no altar Tu alcançarás Tu alcançarás O favor do rei Toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque Cante Quem quer a glória Quem quer a glória Quem quer a glória Traz sacrifício Quem quer a vida Levante a sua mão e cante Quem deseja o favor do rei Toca na ponta Quem mais poderia te livrar Quem mais poderia te livrar E mudar tua sorte de uma vez Passe-se ao chão Queima incenso Quem quer a glória Quem quer a glória Toca no manto Eu quero ouvir você querido Cantando ao Senhor Se você crer Tente comigo Diga Quem quer a glória Quem quer a glória Quem quer a glória Quem mais poderia te livrar Quem mais poderia te livrar E mudar tua sorte de uma vez Passe-se ao chão Passe-se ao chão Estenda tua mão E toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque Quem mais poderia te livrar Quem mais poderia me livrar E mudar minha sorte de uma vez Passe-se ao chão Estenda minha mão E toco Queima eu alcançarei Eu alcançarei O favor do rei Toco no altar Eu alcançarei O favor do rei Toco no altar Levante as mãos E toque Toque no altar Todos querem receber Toque no altar Toque no altar Toque no altar Toque no altar Toque A favor do Senhor Pra você Aqui nessa noite Celebre o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Então celebre vai querido Porque a peça do Senhor Vai transportar na tua vida Por todo lado E aí você não pode se conter Cate comigo Diga Onde eu for a tua bênção Me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos Prosperará A minha entrada e a minha saída Onde você terá Pois sobre mim há uma promessa Então levante as mãos Vai Prosperarei Transpor Os meus cereiros Os meus cereiros Vardamente Se encherão Minha casa Terá sempre Tua provisão Onde eu fizer a planta Dos meus pés Pois sobre mim Levante a sua mão e cante Prosperarei Isso É agora É agora É agora Para a direita Para a esquerda Minha frente Direita Para a esquerda Minha frente Virando Virando Por todo lado Sou abençoado Em tudo o que eu faço Sou abençoado Quem é abençoado aqui nesse lugar Quem é abençoado aqui nesse lugar Então cante comigo vai Por onde eu for Cante Por onde eu for a tua bênção Me seguirá E onde eu colocar as minhas mãos A minha entrada e a minha saída Pois sobre mim Só se você quer Levante a mão Pois Isso Traz boa E os meus celeiros Os meus celeiros Vardamente E o A minha casadeira Sempre Só se você quer Onde eu fizer a planta Dos meus pés Pois sobre mim Levante a tua mão Senhor Vai Pois Esperarei Traz por Direita Para a direita Para a esquerda A minha frente Direita Para a esquerda Minha frente Virando Por todo lado Sou abençoador Em tudo o que eu faço Sou abençoador Por todo lado Por todo lado Sou abençoador Em tudo o que eu faço Sou abençoador Eu sou livre Eu sou livre Eu posso cantar Eu sou livre Eu posso dançar Mesmo sem saber Eu sou livre Eu posso gritar Eu sou livre Eu posso pular 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 Pisa 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 na cabeça Do inimigo E declara Sou nós que vencedor Pisa Pisa na cabeça Do inimigo E declara Sou nós que vencedor Pisa Pisa na cabeça Do inimigo e da clara Sou mais que vencedor Pisa na cabeça Sou mais, sou mais Tem mais que vencedor aqui hoje? Eu não ouvi Tem mais que vencedor aqui hoje que se pronuncie, vai! Eu sei que tem sim, querido Então levante a palma, vai Escolhe alguém Vira pro lado do teu irmão Diga assim pra ele, ó Prosperarás Trasbo Isso Prosper Agora sobre a tua vida Chama pra você, vai! Prosper Chama pra você, vai! Trasbo Isso Prosper Direita 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 Para a direita Direita Para a esquerda A minha frente Girando Girando Por todo lado Sou abençoado Em tudo que eu faço Sou abençoado Por todo lado Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Jesus pagou a dívida que era a minha e que era a tua, querido Ele morreu a morte que era a minha e sua Pra que nós vivêssemos a vida Pra que nós vivêssemos a vida dele, querido Ele se fez maldição em meu e em teu lugar Pra que nele nós fôssemos abençoados É por isso que eu amo É por isso que eu amo É por isso que eu adoro Eu amo Jesus E não há para mim Outro igual a Ele Eu te amo Com todo o meu ser Com tudo o que tenho e sou o Senhor Aleluia Se há gratidão em teu coração, querido Vamos adorar Jesus nesta hora Diga comigo Em tua presença eu estou Ó Deus Venho render-me a ti Com o coração cheio de amor Declaro o que Tu tens feito a mim Mesmo sem merecer-me amor Na cruz Na cruz Se enterrou Do meu pecado Do meu pecado Do meu pecado Do meu pecado Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti Não, não, não há Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti Mesmo sem merecer-me, amor, na cruz Do meu pecado me lavou, do meu pecado me lavou E com o Seu sangue me redimiu, confio Diga isso a Ele, diga, diga querido Com todo o meu ser, e em Teu nome ponho a minha esperança Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti Não, não, não há Te amo, Jesus, e não há para mim Se você crer, ou então se aclare, diga Nem no mar Nem no mar, nem na terra, nem no céu Não existe Outro igual a Ti Eu poderia procurar Mas não iria encontrar Outro hotel Agora é Ele, diga Nem no mar, nem na terra, nem no céu Não existe Outro igual a Ti Senhor Eu poderia procurar Mas não iria encontrar Encontrar, Senhor Outro hotel Se você pode, declara teu amor por Ele Nessa hora que Ele me diga Te amo, Jesus E não há para mim outro igual a Ti Não, não, não há Te amo, Jesus E não há para mim outro igual a Ti Não, não, não há Te amo, Jesus E não há para mim outro igual a Ti Não, não, não há Te amo, Jesus E não há para mim outro igual a Ti E não há para mim outro igual a Ti E não há para mim outro igual a Ti Mas os apaixonados por Jesus Nós temos aqui nessa noite Oh, então diga Eu te amo É Fale pra Ele, querido Yeah Nós te amamos, Jesus Porque Tu nos amaste primeiro Aleluia Será que você pode dizer a Ele, querido? Diga, te amo, Jesus Te amo, Jesus E não há para mim Outro igual Não há para mim Não, não, não Te amo, Jesus E não Há uma razão teu e você estarmos aqui nessa noite Hoje nós estamos aqui pra derramar o nosso perfume diante dele Viemos aqui Trouxemos nosso perfume E vamos quebrá-lo aos pés de Jesus Vamos adorá-lo nesse lugar Ele é digno Ele é o nosso bem supremo Ele é o nosso bem maior Aleluia Verônica Sassi Aleluia, Jesus Eu vim te adorar Oh Senhor Vem me tocar Senhor Vim te adorar Vim, pois te amo, Deus Vim pra dizer És meu bem supremo Vim me curvar Vim me curvar Trouxe o perfume, Deus Derramá-lo, Deus Aos teus pés Aos teus pés Quem sabe Quem sabe Quem sabe igual Transladado por tua glória E não sei E não sei Mas como sou Quem sabe Em parte dos talvez Ali o Senhor Se mostrará Completo a mim Levante as tuas mãos E ergue as tuas mãos Ó Senhor, querido Ó Senhor Vem sobre nós Como naquele momento Que o teu fogo Foi derramado Sobre os discípulos Do cenáculo, Senhor Vem sobre nós Nesse lugar Com o teu fogo Com a tua glória Oh Queremos ser cheios Completamente cheios Da tua presença, Senhor Oh Cante, querido Diga Vem me tocar, Senhor Vem me tocar Pois eu te amo, Deus Me saciar Grande a minha sede Lento de Deus Oh, vem Vem comer a tuas mãos Vem ter coce Vem sobre mim E as tuas mãos Diga Quem sabe igual Enoque eu vou Ser transladado Por tua glória E não ser Mais como sou Mais como sou Quem sabe Em paz e luz Talvez Ale o Senhor Se mostrará Completo a mim A mim A mim A mim Quem sabe Empate-nos Talvez Talvez Ali o Senhor Se mostrará Completo a mim A mim Nós queremos ver a tua face Oh, Deus Oh, Deus Como Bartimeu Como a mulher do fluxo de sangue Como Zaqueu Nós queremos chamar a tua atenção nessa noite Oh, Senhor Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Olha pra mim Tuas vestes Eu me humilharei Na figueira subirei Aos teus pés Aos teus pés eu chorarei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me humilharei Cante Teu nome Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Dois vestes Tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Diga Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso do teu olhar Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso Pois eu preciso Pois eu preciso Do teu olhar Eu me humilharei Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança Como criança Ai eu sei Mas olha pra mim Mas olha pra mim Oh Senhor Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Declare e diga Pois eu preciso Senhor Pois eu preciso Do teu olhar Pois eu preciso Pois eu preciso Pois eu preciso Seja bom Diga Eu farei o que for preciso Eu farei o que for preciso Senhor Para te ver Pois não posso Não posso deixar Que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei Do que eu E eu preciso Do teu olhar 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 Sim Senhor Eu farei o que for preciso Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso Deixar Que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei Do que eu preciso E eu preciso Do teu olhar Do teu olhar Senhor Olha pra mim Senhor Olha pra mim Senhor Olha pra mim Yeah Eu preciso Eu preciso Eu preciso Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso Do teu olhar Pois eu preciso Pois eu preciso Do teu olhar Pois eu preciso do Teu olhar Eu preciso Eu preciso nessa noite Eu preciso, Senhor Eu preciso Levante as suas mãos, querido Se você precisa do olhar do Senhor sobre a tua vida Erga as tuas mãos Ele está aqui nessa noite Se você crê, diga comigo Diga, eu farei Eu farei o que for Para te ver Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do Teu Pode dizer isso mais uma vez? Diga Eu farei Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu Diga pra Ele Diga pra Ele E eu preciso do Teu Do Teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso do Teu Preciso do Teu Preciso do Teu olhar Olha pra mim Aleluia 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 Tu és meu maior tesouro, Senhor Todos os dias da minha vida Eu vou Te buscar Porque tudo que eu tenho E tudo que eu sou Eu devo a Ti, Senhor Algo te peço Pois é o que anseia o meu coração Desejo sempre estar Em Tua presença Tu és a força da minha vida O meu maior tesouro Tudo que tenho e sou Eu devo só a Ti Me atraíste Com Tuas cordas de amor Me envolveste Com os Teus braços E agora que estou seguro Eu quero Te dizer que Tudo que tenho e sou Eu devo só a Ti Sem Teu amor Sem Teu amor Não sei viver Sem Ti, Senhor Não sei o que fazer Todos os dias Buscarei A Tua face Amado meu Pois eu não posso Me esquecer Que tudo que tenho e sou Eu devo só a Ti Eu devo a Ti, Senhor Tudo que eu sou Tudo que eu tenho Me atraíste Me atraíste Com Tuas cordas de amor Me envolveste Com os Teus braços Com os Teus braços Com os Teus braços E agora que estou seguro Eu quero Te dizer que Tudo que tenho e sou Eu devo só a Ti Ou então diga pra Ele Sem Teu amor Não sei viver Sem Ti, Senhor Não sei o que fazer Todos os dias Buscarei A Tua face Amado meu Mas eu não posso Mas eu não posso Me esquecer Que tudo que tenho e sou Eu devo só a Ti Eu devo a Ti, Senhor Tudo que sou Senhor Sem Teu amor Não sei viver Sem Ti, Senhor Não sei o que fazer Todos os dias Buscarei A Tua face Amado meu Pois eu não posso Me esquecer Que tudo que tenho e sou Eu devo só a Ti Diga isso a Ele Diga Sem Teu amor Sem Teu amor Não sei viver Sem Ti, Senhor Não sei o que fazer Todos os dias Buscarei A Tua face Amado meu Amado meu Pois eu não posso Me esquecer Que tudo que tenho e sou Eu devo só a Ti Tudo que tenho Tudo que tenho e sou Eu devo só a Ti Diga isso Que tudo que tenho e sou Que tudo que tenho e sou Eu devo só a Ti Aleluia 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 de estarmos numa situação inesperada é nos desesperarmos é perdermos a esperança imagina você estar numa situação que você não previa imagina você estar vivendo uma adversidade que não estava calculada e pior, parece que nessa hora os amigos se distanciam parece que nessa hora até Deus está longe parece que o nosso clamor não consegue atingir o lugar certo mas aquele que mandou você entrar no barco e atravessar até o outro lado ele é conhecido como o senhor dos ventos e das tempestades como a única palavra ele pode mudar tudo aquilo que hoje está te desesperando porque o que te desespera não desespera o teu Deus querido, aquilo que está tirando o teu sono não tira o sono de Deus ele tem tudo no controle das mãos dele e na hora certa ele virá ao teu encontro na hora certa o braço poderoso do senhor se estenderá na tua direção te levantará ele te levantará e te fará chegar em segurança até o outro lado querido existem coisas novas de Deus esperando pela tua vida se o sol se pôr e a noite chegar se o sol se pôr e a noite chegar se a tempestade me alcançar tu és meu abrigo se o mar se o mar me sumergir a tua mão me traz a tola pra respirar e me faz andar sobre aleluia aleluia tu és o Deus da minha salvação és o meu dono minha 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 canção e o meu louvor ele está aqui nessa noite se você crer cante e diga se o sol se pôr e a noite chegar tu és quem me guia quem me guia sua tempestade me alcançar tu és meu abrigo meu abrigo se o mar me sumergir a tua mão me traz a tola pra respirar que me faz andar que me faz andar que me faz andar tu és Senhor tu és o Deus da minha salvação aleluia oh és o meu dono és minha paixão és o meu dono aleluia 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 Meu nome Aleluia Senhor Aleluia Se o mar me submerge Me traz a dor Para respirar E me faz andar Tu és o meu dono Tu és o meu dono És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu dono Aleluia Senhor Aleluia 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 Pai é pastor na Assembleia de Deus Mas eu fui criado na Presbiteriana Já vivi tanta coisa de Deus Já fui em vigílias, montes, jejuns, orações Tanta coisa já experimentei de Deus Mas a cada dia que surge Eu percebo que existe algo novo de Deus Sendo revelado pra mim, querido Sabe por quê? Porque Ele é um Deus Que faz algo novo a cada dia Talvez você pense que já tenha vivido tudo E pra você não há mais nada pra viver Querido, eu quero te dizer algo Hoje o Senhor te trouxe esse lugar pra te dizer Eis que faço coisa nova na tua vida Eu abro um caminho novo Eu começo algo novo na tua vida Ele é o Deus Que nos surpreende a cada dia Cada dia, cada dia, querido Cada dia de um jeito Hoje não foi igual ontem, não será igual amanhã Cada dia de um jeito, meu amado Quando a gente acha que entendeu Deus Ele mexe e embaralha tudo Ele nos mostra que somos limitados Pequenos, não sabemos nada Mas Ele é tão tremendo Que quando a gente acha que tá tão mal Tá por baixo, tá quebrado Ele vem e nos mostra que não é o fim Que não acabou O vaso quebrado Ele pode refazer esse vaso Ele pode Ele é o Deus que surpreende Quantos querem ser surpreendidos por Deus aqui nessa noite Então, querido, começa a glorificar o nome dele, meu amado Abra espaço pra Ele te surpreender aqui nessa noite Não é mais um DVD Não é mais uma apresentação Você está na presença do Deus que faz novo a cada dia Ele pode te surpreender aqui hoje Oh, aleluia Yeah Oh, Senhor Seja registrado pra ele Quando eu acho que entendi O Teu jeito de agir Quando eu acho que alcancei Os Teus pensamentos outra vez Me fazes entender Quão limitado sou Me mostrando que Tu és O Deus que surpreende E me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez E assim como não há dia Como não haverá na Tua vida Nada do mesmo jeito Deus vai fazer coisa nova Da Tua vida, querido Conte comigo Quando eu acho que entendi O Teu jeito de agir Quando eu acho que alcancei Os Teus pensamentos outra vez Me fazes entender Quão limitado sou Me mostrando que Tu és O Deus que surpreende E me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez Quando eu penso ser meu fim Tu tens um recomeço Se este vaso se quebrar Tu fazes novo outra vez E posso entender Quão grande é o Teu amor Por mim mais uma vez O Deus que surpreende Que me ensina sempre Que eu preciso confiar Que eu preciso confiar Desde que eu sei compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez Diga, eu me rendo a Ti, Senhor Eu me rendo a Ti, Senhor Faz prevalecer o Teu querer Mas tudo o que eu preciso Está em Ti Diga, eu me rendo a Ti, Senhor Diga, eu me rendo a Ti, Senhor Deus que surpreende E me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez Inédito outra vez O Deus que surpreende E me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez Deixe Ele Deixe Ele te surpreender, querido Deixe Ele começar algo na Tua vida Abra espaço pra Deus agir, querido Deixe Deus ser Deus na Tua vida Deixe Deus ser Deus no Teu ministério, querido Deixe Ele ser Deus na Tua casa Sobre os Teus sonhos Sobre os Teus sonhos Oh Yeah Abra espaço pra Deus ser Deus na Tua vida, querido Não pense que você já bebeu tudo Ainda tem muito mais de Deus Pra se revelar na Tua vida Você crê nisso? Aleluia Aleluia Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Melhor ainda está por vir, querido Melhor ainda está por vir Aleluia Eu não vou mais olhar pra trás Deus O que passou já não importa E eu também não vou temer o que virá Aquele que decide não mais olhar pro passado Vai se lançar no futuro de Deus Eu confio em Ti, Senhor Nada poderá me afastar de Ti Oh, Tu és a minha fonte Tu és o meu sustento Tu és o meu amigo Oh, Senhor Yeah Eu não vou mais olhar atrás O que passou não volta mais Não temerei O que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Eu confio em Ti Coloco aos Teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte Meu amigo Eu confio em Ti Eu confio em Ti Fiel Confio em Ele, querido Confio no Senhor De todo o teu coração, amado Ah, necessita confiar O teu futuro nas mãos dEle Oh, diga Eu não vou mais olhar atrás Eu não vou mais Diga Olhar atrás O que passou não volta mais Não temerei o que virá Não temerei o que virá Diga a minha esperança Minha esperança está em Deus Cada lágrima Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos Teus pés Levanta-me Oh, perca as Tuas mãos e diga Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Nada, nada não Em todo o tempo Eu sei Meu amigo Meu amigo Fiel Ele é vivo em todo tempo Em qualquer situação Você não está sozinho, querido Você está guardado No pedido Amparado pelas mãos Do Teu amigo Senhor Diga Cada lágrima que chorei Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos... Coloco aos Teus pés Coloco aos Teus pés Diga cada lágrima Cada sonho que perdi Coloco Levanta-me Senhor Levanta-me Senhor Eu confio Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Eu confio Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em Ti Diga nada Nada poderá me afastar de Ti Em todo o tempo Em todo o tempo Eu sei que estás Comigo Meu amigo Fiel Meu amigo Fiel Meu amigo Ele está contigo Ele está contigo Em todo o tempo Ele está com você Quando todos te deixam Quando amigos te abandonam Ele está do teu lado Ele está com você Ele está te amparando em seus braços Ele está te erguendo Ele está falando ao teu ouvido Não temas Crê somente Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Ebalarás Eu Eu ainda estou aqui Eu não me esqueci de você Eu não me esqueci da tua oração Eu estou recolhendo ela em taças Tuas orações estou recolhendo Oh Apenas confie em mim Apenas confie em mim Oh Não se desespere Não retroceda Não olhe pra trás Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Não entregue os pontos Oh Não abandone os teus sonhos Eu ainda estou aqui Eu ainda acredito em você Eu sou teu amigo Eu sou teu pai Eu sou aquele Oh Que perdeu o sangue por ti Que se entregou numa cruz por ti Oh Pra você não desistir Eu te digo assim Escrevo a tua história Com minha própria mão Escrevo a tua história Você não está entregue ao acaso Às circunstâncias Hmm A um futuro de paz pra ti Eu renovo hoje as promessas sobre ti Sobre a tua casa Sobre o teu ministério Eu renovo as minhas promessas Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Eu confie em mim Confie em mim Confie em mim Gravaxão 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 Eu te amo Senhor Eu te amo Senhor Eu te amo Senhor Eu te amo Senhor Diga isso Eu te amo Senhor 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 Amante a Ti, venho aqui quebrantar tudo em mim Vim orar, vim falar contigo Sei que não vai me desprezar, sei que vai me escutar Ouça o som do meu coração, gritando por Ti Um coração ardendo de amor, desejoso de Te ouvir Amado meu, perdoa o que eu fiz de mim Amado meu, me dá outra chance, vem me ouvir Me estende a Tua mão, me dá Teu perdão Preciso de Ti Venho aqui me humilhar, ante a Ti Venho aqui quebrantar tudo em mim Vim orar, vim falar contigo Sei que não vai me desprezar, sei que vai me escutar Ouça o som do meu coração, gritando por Ti Um coração ardendo de amor, desejoso de Te ouvir Amado meu, me dá Teu perdão Amado meu, me dá outra chance, vem me ouvir Desprete a Tua mão, me dá Teu perdão Diga, ouça o som Ouça o som do meu coração, gritando por Ti Um coração ardendo de amor, desejoso de Te ouvir Amado meu, me dá Teu perdão Amado meu, me dá outra chance, vem me ouvir Estende a Tua mão, me dá Teu perdão Preciso de Teu perdão Preciso de Ti Obrigada Obrigada Aleluia Nós nos rendemos, Senhor Nós nos rendemos aos Teus pés Eu quero ser quem eu sou Quando ninguém está me vendo, Deus Me rendo aos Teus pés Para Te adorar, meu Mestre Te amo mais que a mim Quero declarar que só Tu és Santo Santo, Santo és Senhor Santo, Santo Santo és Senhor Tu és Santo, Senhor Os anjos no céu declaram que Tu és Santo E hoje a Tua igreja nesse lugar declara Oh, Deus Vamos cantar juntos, queridos Diga, me rendo Me rendo aos Teus pés Aos Teus pés Para Te adorar Para Te adorar Meu Mestre Te amo Mais que a mim Quero te adorar Quero deparar Que só Ele é Santo 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 És Senhor Santo 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 És Senhor Santo 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 És Senhor Santo 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 És Senhor Santo Santo És Senhor Santo Santo És Senhor Santo 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 Aleluia Aleluia, Jesus Diga comigo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Cante Do santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Glorifique ao nome do Senhor Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Oh Deus A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim É claro E que diminua eu Cante E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Meu lugar secreto Só Tua graça me basta No santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Em Tua presença Vou então adorar o nome Dele Pai querido Vou ouvir a Tua voz Isso agora E agora Te adoramos Senhor Senhor da nossa vida Cante Diga no santo dos santos O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer O santo, o santo dos santos Só Teus olhos me veem Debaixo de Tua asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Diga só Tua graça Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Diga só Tua presença é o meu prazer Peço meu prazer, Senhor Peço meu prazer, Senhor Peço meu prazer, Senhor Aleluias Aleluias Peço a essência que nos faz viver, Senhor Peço aquele Que é tudo pra nós Por isso a cada passo Em cada frase, em cada música, em cada gesto Quero te adorar, Senhor Eu quero te agradar, Deus Diga comigo A cada passo que eu dou Em cada frase que eu falar Em cada música cantada Quero te agradar, quero te agradar Quero te agradar, quero te agradar Quero te agradar, Senhor Quero te agradar, Senhor Pega as suas mãos a Ele Quero te agradar, Senhor Quero te agradar, Senhor A ação da nossa vida Tu és Cante comigo, querido Diga A cada passo que eu dou Em cada frase que eu falar Em cada música Em cada música cantada Quero te agradar, Senhor Meu amor Meu amor Meu tudo Te adorar É o meu prazer Meu Senhor Meu todo A essência que me faz Diga, só tu és Só tu és A minha canção Diga, só tu és Só tu Diga, a minha canção Só tu és 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 A minha Diga, meu amor Meu amor Meu tudo Te adorar É o meu prazer Meu Senhor Meu dono A essência Que me faz Que me faz viver Como eu te amo Meu Senhor Aleluia Aleluia Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Meu coração A minha fé E a esperança E a esperança Não me Não me deixe 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 Meu milagre Não me deixe 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 Numa Não me deixe Com as promessas Diga, eu estou disposto a deixar tudo, Senhor Estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver Teus milagres Não te deixarei sem meu milagre viver Lavarei a mesma atenção Chamar, se preciso, na multidão romper Romperei sombra de dor Eu não te deixarei sem meu milagre viver Reclamarei, eu clamarei, Senhor Se preciso, na multidão romper Romperei só pra te tocar Romperei só pra te tocar Romperei só pra te tocar A milagre vai acontecer na tua vida Porque Jesus está passando Aleluia Aleluia Glória a Deus Deus me deu uma canção Mais de sete anos atrás Que tem sido a canção mais conhecida Do meu ministério Porque Nós não podemos achar que é o fim Porque não é o que Deus planejou, querido Se eu e você decidimos clamar ao Deus da restituição Ele é poderoso Ele é poderoso pra trazer de volta o que se perdeu, querido Eu não sei o que se perdeu na tua vida Mas eu sei que o Senhor é poderoso pra trazer de volta Se você crer que o Deus da restituição está aqui nesse lugar, querido Oh, clame a Ele, meu amado Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restituição Diga Eu quero de volta o que é meu Sara-me E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera O que era festa e agora O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Perca Perca Oh, grande Restitui Eu quero de volta o que é meu Sara-me E põe teu azeite em minha dor Restitui Eleva-me 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 às águas Oh, lava-me, Senhor Lava-me E refrigera E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado Creia Creia porque o poder Pode ressuscitar Se você quer Ou então Restitui Eu quero de volta Peça Peça Sara-me E põe teu azeite Oh, Senhor Restitui Eleva-me às águas Quer Lava-me, Senhor E refrigera Minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Sara-me Ele é poderoso, querido Pra fazer na tua vida Muito mais do que você sonha Muito mais do que você espera Muito mais do que os teus olhos estão vendo, querido Ele é poderoso pra fazer Ele infinitamente mais Quero que você levante as suas mãos, ó Senhor, meu amado Liga comigo, o tempo que roubado foi E o tempo que roubou Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder pode ressuscitar Levante a sua voz, diga Reste Cante querido Eu quero de volta o que é meu Estar a mim E quando eu aceite a dor Restitui Leva-me E leva-me às águas tranquilas Lava-me Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu não sei quantos aqui precisam, querido Mas eu creio que o Deus da restituição está nesse lugar Quantos creem que o Deus da restituição está aqui, querido? Se você crer, levante as suas mãos, clamado Levante as suas mãos e comece a clamar a Ele, querido Comece a clamar, levante um clamor nesse lugar Porque Ele é poderoso Para fazer muito mais na tua vida Do que você sonha Do que você pensa Do que você imagina Se você crer Senta a tua mão comigo Vamos declarar Oh, que Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Yeah Diga comigo, cante Deus é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Muito mais Deus é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Muito mais Yeah Cante Deus é poderoso Pra fazer Diga Deus é poderoso pra Na tua vida Deus é poderoso pra fazer Muito mais O teu ministério Creia Deus é poderoso pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Profetize, creia Deus é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Muito mais Deus é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Muito mais Ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer na tua vida muito mais Muito, muito mais, eu creio Será num nível muito maior Daquilo que se perdeu, querido Será num nível muito maior do que se perdeu Será pelo menos sete vezes mais Virar de restituição sobre a tua vida No nome de Jesus Sabe por quê? Levanta a mão comigo, diga Porque eu tenho A marca da promessa De Deus sobre a minha vida Quantos aqui tem a marca da promessa? Eu tenho a marca da promessa Então cante Diga Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Querem 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 Estou Pois quem me prometeu É fiel Ele é fiel Ele vai cumprir na tua vida Querem O meu Deus Nunca falhará Eu sei Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele é fiel Ele vai cumprir na tua vida E ele vai cumprir na tua vida Se tentam destruir-me Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Eles tramam em pó contra a tua vida Querem Querem Turear meus poços Querem Frustrar meus sonhos Incluir-me fazer Ergantar não Ele é claro Mas quem vai apagar O selo O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidir Cante Os quem me prometeu É fiel Ele é fiel Ele é fiel E eu O meu Deus Nunca Eu sei Que chegará Minha vez Minha sorte Ele 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 De a ti Declare Diga O meu Deus Ele nunca falhará Eu sei Eu sei Você precisa declarar Sobre os céus do Rio de Janeiro Diga comigo Eu tenho a marca da promessa Oh, aleluia Eu creio Eu tenho a marca Oh, aleluia Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Yeah Yeah A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidir Cante O que ele me prometeu É fiel É fiel É fiel Yeah Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa E quem vai me impedir Diante dos meus olhos Receba essa palavra de Deus Ele está mudando a tua sorte Os meus caminhos estão sendo aplanados pelo Senhor Ele vai à tua frente Você não precisa temer A tua casa é algo da promessa de Deus A tua vida é algo da promessa de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Se você permanecer fiel ao Senhor Todas as promessas que Ele te fez Vão se cumprir Porque Ele não é homem pra mentir Ele não é filho do homem pra se arrepender Ele é um Deus de aliança Ele é um Deus de promessas Quantos aqui querem nas promessas do Senhor? Talvez essa canção tenha marcado a tua vida Meu Deus Vamos cantar uma vez que eu vou dar Promessas estão sendo renovadas Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Eu creio E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Ele está perto de você Ele está perto de você Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim Então diga a Ele Então diga a Ele Que os teus olhos estão sensíveis Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria Vem de manhã Ele está perto de você Creia É Deus de perto E não de longe Nunca Ele é fiel Tu é fiel Deus que você crê Dentro das tuas mãos a Ele Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Estenda tua mão, querido Diga Oh, cante Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei que lutar Seus planos não podem ser Oh, minha esperança Minha esperança está Nas mãos Oh, meus olhos vão ver o impossível Acontecer Na tua vida Se você crer Pode ser hoje Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Sentir Tudo pode Passar Tudo pode Mudar Mas fala Se cumprir Se cumprir Feche os teus olhos, querido Levante as suas mãos, se você pode Comece a pensar na promessa De Deus na tua vida, querido Pense na promessa Diga comigo Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Não sei qual é a promessa Mas eu sei que Deus pode cumprir na tua vida, querido Vai se cumprir Vai se cumprir Eu sei Vai se cumprir Eu sei que vai Eu sei que vai 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 se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Comece a ver, querido Comece a ver se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Ele vai cumprir Eu sei que vai Sei que Ele vai cumprir na tua vida Na tua vida Ele vai cumprir Ele vai cumprir na tua vida, querido Eu não sei qual é a promessa Eu não sei o que foi que Deus te disse E eu não sei quem é que está duvidando Mas quem está duvidando Vai reconhecer que você é chamado pelo nome do Senhor Quando vê a promessa se cumprindo na tua vida Aleluia Aleluia Vamos declarar essa canção Pra que todos saibam em quem nós cremos Aleluia Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu Que a paz se foi Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Jamais Ele não vai falhar na tua vida Querido Aleluia Se você querer cante, meu amado Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu Que a paz se foi Sabe o que você vai fazer? Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Pois sei E o que? Que Ele virá Então levante a tua mão É claro Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa Minha festa Pois Deus não falhará Pois Deus não falhará Pois Deus não falhará Posso estar no deserto Vou passando no deserto Vou passando no vale Oh, comece a receber Oh, comece a receber nessa hora querido Oh, Deus não falha Que Ele te prometeu Vai se cumprir Se você crer Abra a sua boca Pega a sua mão Pega a sua mão Diga Em Deus não falhará Oh, Deus não falha Posso estar no deserto Posso estar no deserto Pois Deus me alhará Posso estar no deserto Vou passando no vale Mesmo assim estou perto Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa Minha festa firmada Pois Deus não falhará Jamais Diga Deus não falhará jamais Deus não falhará jamais Diga isso, querido Diga Deus não falhará jamais Deus não falhará Se você pode, levante as suas mãos Diga isso pra que todos saibam, Deus Deus não falhará Jamais Oh, creia, creia, creia Deus não falhará jamais Deus não falhará jamais Oh, aleluia Oh, aleluia Aplausos Aplausos Aquele que é de Inguidão Aplausos 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 Aplausos